Atenção, teve um acidente agora há pouquinho na zona norte da cidade de Londrina e mobilizou o corpo de bombeiros. Esse acidente foi na rua Café Rubiácea, lá no residencial do Café. Informação inicial de um acidente envolvendo dois carros, pelo menos essa informação inicial, mas depois, quando as equipes chegaram no local, constataram que na verdade o motorista se perdeu e bateu contra um anteparado, ou seja, bateu contra um Porsche ali existente. A batida foi razoavelmente forte, dá pra ver ali na frente do carro que ele bateu a cabeça no parabrisa e a pancada. Você viu que o Porsche mesmo não fez nada, né? Aquele Porsche gigantesco que tem ali naquela Avenida das Torres, que é bem na Avenida das Torres, com a Café Rubiácea, no alto da Boa Vista, tá? Ele sofreu alguns ferimentos pelo corpo, nada de tão grave assim, e tem duas crianças também que estavam dentro do carro que precisaram ser atendidas pelo pessoal do corpo de bombeiros. Nada de grave, né? Mas uma batida muito forte, hein? Como que ele se perdeu dessa forma, ninguém sabe. Um acidente de novo registrado na zona norte da cidade de Londrina. Felizmente, nada de grave. Esse acidente aconteceu agora há pouquinho, tá? Nossa equipe acabou de chegar aqui na TV Traubá com essas informações pra vocês.